O lançamento da campanha de Fred Góes aconteceu na noite do último sábado no Show Clube Ilha Verde, onde reuniu sócios, artistas, com a presença também do mestre Jair Mendes e a filha de Lindolfo, Dona Maria do Carmo Monteverde. Um dos destaques que foram anunciados por Fred Góes foi que se ele ganhasse no dia 24 de setembro, no dia seguinte, anunciará o tema 2024 do Banho Bumbá Garantido. No dia 25, nós vamos ser já assumidos com o presidente do Garantido e nós vamos fazer o lançamento do tema do BOE para 2024. Nós estamos trabalhando porque todos os artistas que estão com a gente eram da comissão de arte que foi tirada do BOE e nós estamos trabalhando diuturnamente, porque a gente não pode perder tempo, nós não podemos ficar dois meses analisando, nós estamos ao longo da campanha já tratando disso. E no dia 25, a gente vai ser vitorioso, nós vamos convocar toda a nação vermelha e branca para saber qual é o tema do nosso BOE para 2024. Para os apoiadores, Fred é a melhor opção para dirigir o BOE nesse treino. Ele é o mais preparado para esse momento, garantido o necessita do Fred Góes. É por isso que a gente tem a maior confiança nele, é um cara do diálogo, é humanista. O artista precisa ter condições de trabalho e isso o Fred Góes, ele tem essa responsabilidade e a gente sabe que ele vai fazer isso por todos.